Essa questão de liberdade que falam da galera que trabalha no digital, assim, até onde que tu vê também isso aí como liberdade e como tu vê, tipo, tu fala, ah, tô aqui em Floripa, tô livre, mas, pô, tô trabalhando, né? Cara, sabe que é uma coisa que a gente discutiu muito no nosso Mastermind? A gente tava conversando, imagina, em 11 mulheres, vou até compartilhar um pouquinho dessa história que é interessante pros nossos queridos ouvintes. Imagina aqui comigo, 11 mulheres em uma casa. Primeiro alugamos uma casa, era uma casa rústica, toda bonita, lá em... era Campeste? Campeste, um desses Campeste, que tem vários aqui, né? A gente pegou uma casa muito massa, só que 11 mulheres nem todas vão gostar, certo? Só que existiam algumas coisas mais peculiares na casa, porque ela era bem rústica, bem bonita, tradicional, mas tinha aranha na casa. E tinha uma colega nossa, dentro das 11 mulheres, que tem aracnofobia. Não dá, né? Aí, da noite pro dia, pá, mudamos de casa. Fomos da água pro vinho, jurerê internacional, mansão gigantesca, cabia três em cada quarto. Tinha nem mosquito. Incrível, não tinha nem mosquito, não tinha nada, várias lindas, assim, branquinhas, enfim. E de lá, mudamos de novo, que aí teve uma parte do grupo que se separou, né? Cada uma foi pra essas casas, quando a gente encerrou o Mastermind. Ficamos em um outro lugar, chegamos num outro NBRB, e aí? Cadê as tomadas funcionando? Não tinha tomada funcionando, então mudamos de novo! Agora eu tô num hostel, lá no Celino, negócio muito legal. Você tá almoçando, tem um espanhol, tem um japonês, tem um gringo. Legal, experiências, a gente gosta de experiências. Enfim, por que eu tô contextualizando isso? A gente não se sentiu livre em nenhum momento. Então, por quê? Existem empecilhos e imprevistos que acontecem na vida do empreendedor que você tem que lidar. A gente teve um evento presencial, aconteceu muita coisa, e a gente precisa entender que existem certos preços que a gente tem que pagar pela nossa vida. Pelo que a gente quer construir. Então, existe muita liberdade, posso dizer pra ti, Will, que realmente foi uma das melhores escolhas, mas eu não posso dizer que é só isso, sabe? Existem momentos que você vai ter que rodar baiano, igual dizia minha avó, saber administrar tudo isso, porque não é fácil. Mas tem o seu lado bom, a gente pode ficar em quatro estadias diferentes. Acho que tudo também depende muito da ótica, sabe? A liberdade, ela é construída com o que você vai fazendo a partir do seu trabalho. E o quanto você se expõe à liberdade e realmente quer viver ela agora, decide com você, sabe? Eu acho que tem empreendedores digitais que começam a entrar no modo workaholic, eu sou uma delas, que gostam de trabalhar muito, mas existe um certo limite, né? Que você vai em pontos, você falando, tá, mas e aí? Eu tô trabalhando tanto pra viver a minha liberdade, será que eu tô vivendo ela o suficiente? Então, acho que é legal a gente ir administrando o nosso próprio limite pra isso, sabe? E tem um ponto também que acho que quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, meio que a gente se sente livre, mesmo às vezes não estando, né? Sim. A gente falou, ah, a gente tava numa casa lá que não tava livre em nenhum momento, digamos assim. Sim. Mas tu tava fazendo alguma coisa que tu gosta, então tu não tem esse, sei lá, esse sentimento de tá preso, de, ah, porra, tem que ir pro trabalho de novo. Exato, exato. A gente tem essa sensação de você poder tomar as suas próprias escolhas. É que quando a gente gosta muito do que a gente faz, as escolhas em sua maioria, às vezes, o tempo ocupa-se com o trabalho. Mas é um trabalho que você pode fazer de onde você quiser, do jeito que você quiser, de qualquer forma. Então, é muito prazeroso.